Item 4, processo 48.500.00.2308.2017, traço 31. Assunto, resultado da audiência pública número 75, 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, PROP, aprovados pela Resolução Normativa número 556, 2013. Diretor relator, Tiago Barros Corrêa, diretor pedido de vista, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Bem, senhores diretores, esse assunto é um assunto, esse processo foi um processo relatado pelo diretor Tiago, no final do seu mandato, e que traz uma inovação importante no uso dos recursos de eficiência energética. Eu pedi vistas do processo e praticamente concluí o voto. No entanto, faltou fazer uma avaliação, e aí, por essa razão, não trarei o voto para a deliberação do colegiado. E, nessa ocasião, solicito, coloco em apreciação do colegiado, um prazo adicional de até três sessões para a conclusão do voto. Bom, então, foi explicado pelo relator da matéria, que precisa de três sessões para, até três sessões, para concluir suas análises. Então, a gente coloca em votação, já adianto com o meu voto favorável. Favorável. Também favorável. Então, está concedido até três sessões ao diretor Sandoval para fazer suas conclusões sobre esse tema. Próximo item.